Inédita, estrega amanhã 15 para as 5 Neste domingo, Os Trapalhões no cinema Como? Arranjei. Trabalho? Não, um filho O que pode acontecer quando o quarteto mais louco do Brasil resolve adotar uma criança? Eu serei o pai da criança Já vi que eu vou ser a mãe A Filha dos Trapalhões, filme inédito com Miriam Rios e Ronnie Vaughn Neste domingo, 15 para as 6 da tarde Fique aceso na nossa energia Aí, a Gloriosa está liquidando de leve E quando a Gloriosa liquida, é tudo barato Olha aí baixinho, até o 32, 198 E aí baixinho, até o 27, 398 Aí, olha o mole da Gloriosa Sandália de couro, 498 até o 44 Chinelão de couro, de todas as cores, 398 Todas as cores, 298 Gloriosa, Juiz de Foia Sabe, muita gente trata cravos, manchas, espinhas Mas o segredo está na purificação do sangue Elixir 914, limpa e revigora o organismo Devolvendo saúde e beleza à sua pele Elixir 914 Sucesso maior Os mais recentes super sucessos nacionais Em disco de vida, som livre E aí, tem uma coisa muito linda que eu quero mostrar E sei que quando você vê seus olhos vão brilhar Sim, é Marcel Felipe É bonito, é o jeans ao infinito Tem as cores do céu e do mar Marcel Felipe A nova imagem do jeans Tá faltando alguma coisa aqui É, agora não falta nada Olha essas ofertas Percalina estampada Casal por 165 Tapete nylon flex de 2 metros por 2,5 Por apenas 2,990 Jogo de cama Casal por 745 De solteiro por 585 Casas regentes Larinha, depois que você saiu de casa Eu aprendi a lavar louça sozinho Com ADD líquido é tão fácil Se você quiser Eu vou até ir lavar tua também O ADD líquido é Orniex Atenção Não jogue fora seus discos usados A Ellenson compra ou troca por discos novos Ellenson Batista de Oliveira 525 Da Touch Sun Pictures Dois tiras estão de tocaia Eles a vêm levantar de manhã E voltar pra casa à noite Eu amo meu trabalho Era tudo rotina Até um deles tentar lhe dar um beijo de boa noite Richard Dreyfuss Emílio Esteves Quem disse que um pouco de perigo não pode ser muito divertido? Tocaia Em exibição no Cine Veneza A seguir no Cine Palace e Barbacena Na Calcibem liquidação de verão a partir desta semana Tudo com desconto de 50% Em três vezes sem entrada, sem acréscimo, sem avalista Já na primeira compra Liquidação de verão nas duas lojas Calcibem Parechal 373-558 Senhores passageiros, atenção para estas instruções que podem salvar sua vida nesta viagem Em suas relações sexuais Use sempre camisa de Vênus Ou faça o seu parceiro usar E se tiver que tomar uma injeção Nunca use seringas e agulhas de outras pessoas Só use as descartáveis Se precisar de transfusão de sangue Exija o teste anti-AIDS Não deixe que esta seja a última viagem de sua vida AIDS Fale com isso Mãe, 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 eu tô eu a te dar Vitorice me deixar Se eu nasci para te amar Sambando na lama de sapato branco Glorioso De tanto levar Frechada do teu olhar Ela tem Pura sedução Você perde Sassaricando Em discos e vidas Sol livre